Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então a gente hoje tá assim, rodeada de material escolar, material de faculdade Tem itens de papelaria, né? Tudo que eu vou precisar Pra o meu curso de moda, estou fazendo design de moda E tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo E é muito empolgante essa parte de comprar material escolar É caro, é muito caro Eu nunca pensei que fosse ser tão cara assim, tu Eu pensei que era qualquer coisa, porque alta e coisa aqui Imagina quando eu tiver um bebê Gente, o negócio é caro, mas é empolgante Eu amo item de papelaria Tinha esquecido disso, mas agora que eu voltei eu lembrei o quanto eu amo E, né, antigamente a gente não tinha A gente não tinha, né, aquele dinheiro sobrando Pra gente comprar tudo que a gente queria Do jeitinho que a gente queria Então foi empolgante demais, gente E enfim, vou mostrar itens de papelaria E também alguns itens que são específicos Pra o meu curso de moda Então se você quiser conferir, menina Tudo, tudo, tudo aqui Essa que eu tinha achado o vídeo Vou começar com itens de papelaria Como eu já tinha dito Pro meu curso, eles pediram dois tipos de lapiseiras específicas Por conta dos desenhos e tal Que foram esses lápis aqui Esses lápis aqui são os lápis 2B, né Eles pediram lápis 2 ou 3B É muito bom Eu usei ele ontem lá, numa disciplina do curso E, gente, eu senti muita diferença Eu achei que fosse, tipo assim Ah, eu não sei, qual a diferença? O lápis não é tudo igual? Não é, gente De fato Não é mesmo E aí, um dos tipos de lápis foram esses aqui Eu comprei logo 5 unidades Pra eu ir usando Não precisar ficar comprando Foram esses aqui que eu escolhi Que foram da Faber-Castell Que pra mim, gente É sério Eu sou apaixonada Eu sou fascinada por essa marca Eu amo a Faber-Castell De verdade Me nota, viu? É sério Eu amo Esses aqui Que são bem parecidos, né Parecem até iguais São os HB Eu, assim Pelo que eu vejo Ele tem a ponta um pouco mais grossa Mas não é tanto, não Também foi pedido uma lapiseira ou grafite, né Não sei como é que vocês chamam, né Se é lapiseira ou é grafite Já me contem aí E aí, eles pediram essa lapiseira 03 Gente, eu confesso pra vocês Que quando eu estudava Eu não conseguia ter grafite 03 Eu quebrava as pontas tudo Mas vai ser adaptação Também creio que seja melhor Por conta da ponta Que é muito mais fina do que a 07, óbvio, né Já seguindo essa linha aqui Eu comprei as pontas da grafite Que elas são dessa marca Pentel A moça disse que essa marca é bem boa De borracha Eu comprei essas duas Vocês vão perceber que tem o que já tá usado, óbvio, né Porque eu já comecei a desenhar ontem Eu comprei essas duas aqui da Faber-Castell E comprei essas duas também da marca CIS Pra eu testar Porque eu não conhecia Só que a moça disse que é bem boa E essa borracha tem um preço mais em conta do que a Faber-Castell Aí eu pensei, não, vou testar Se for bem boa Eu vou continuar comprando dela também Aí eu comprei duas unidades de cada De apontador eu comprei dois Eu não comprei de plástico, gente Porque eu lembro quando eu estudava Não era bom Ele cegava rápido Era um negócio assim que, tipo Não rendia muito No instante acabava E eu lembro que eu tinha os de ferro Que eles eram bem mais resistentes E assim, duravam mais Aí eu comprei essas duas unidadezinhas aqui De canetas Vou mostrar primeiro pra vocês as convencionais, né As de cores mais tradicionais Eu escolhi essas três aqui Duas são da Bic Ó, essa preta e essa vermelha aqui São da Bic E essa aqui é da marca CIS Que é a mesma marca de apontador E aí, o que que eu pedi? O que que eu falei pra ela? Que eu queria muito de Tipo, do bico bem fino Uma caneta ultra fina Porque a minha letra Ela é muito embaçada Se eu, tipo Usar a caneta normal Tipo, aquela bique normal Fica muito feia a minha letra Eu não consigo Parece que não rola Tipo assim, não sei Parece que não escorrega E essa aqui é maravilhosa A minha letra Fica bem boa E eu acho que Não, eu amo Essa, sério Compra a caneta ultra fina E me conta o que que tu acha Sério, é muito boa De canetinhas mais coloridas Eu comprei essas aqui Eu escolhi até umas cores Que eu não precisava escolher Mas eu tava num fato tão grande De ter essas canetas maravilhosas Da Estabilo Que aí eu escolhi Essas aqui, ó Escolhi preta Esse azul clarinho Rosa Esse marrom E o vermelho E gente, eu acho essas canetas maravilhosas Elas também são muito, muito ultra finas E eu escolhi esses tons aqui Tipo assim, eu acho muito legal Ter caneta colorida Por conta de tipo Sabe quando você vai estudar Vai fazer um resumo Vai fazer algo que Tipo, você consiga Pra você destacar melhor Eu acho melhor fazer isso Porque eu não é Tipo assim, eu penso Que tem que ter um jogo ali Sabe? Pra você entender mais as coisas Os termos Eu sempre fui assim E aí por isso que eu amo Caneta colorida Pra fazer essa jogada Pra você estudar melhor Enfim E também marcadores Que é o que eu vou mostrar, né? Uma penca de marca-texto Menino, estabila Que tá rendendo Vocês me notam Pelo amor de Deus Porque Gente, esses marca-textos Esse aqui era meu sonho de consumo Pra vocês terem noção Gente, olha o design disso aqui Eu sou assim também, viu? Além de ser bons, né? Porque eu já testei Já testei Além de serem bons Eu acho a coisa mais linda desse mundo E eu escolhi Essas cinco cores aqui, né? Pra marcar, gente Pra estudar Tem que ter marca-texto Tem que ter Porque aqueles textos tão imensos A gente tem que fazer um negócio Pra entrar na nossa cabeça Então esses queridos aqui Ajudam demais De cola, gente Eu comprei essas duas opções aqui Essa daqui É uma cola em bastão, né? Vocês já conhecem É uma cola super prática E essa daqui É uma cola normal Eu comprei dessa marca aqui Que eu lembro que eu usava Dessa marca aqui Ela é bem boa Essa Acrilex também Ela é uma marca bem conhecida Então creio que seja boa também Agora De lápis hidrocor Lapiseira Coleção Lápis de cor, né? Eu chamo coleção Mas o certo é lápis de cor De lápis de cor Eu comprei esse kit aqui Da Faber Castel Que vem vários tons Várias cores É uma coleção de 48 cores Faber Castel Agora, assim O negócio que eu tenho que falar Desse lápis Dessa coleção aqui É que eu tô indignada Porque no lugar que eu comprei Essa coleção aqui, gente Como vocês viram aí já o preço, né? Foi R$77,00 Aí a gente passeia lá no Extra Ontem Foi ontem, amor? Que a gente foi Encontramos de quanto? R$35,00? Ou foi R$39,00? R$39,00 R$39,00, Brasil E o lugar que a gente comprou É a papelaria Ela parecia ser bem mais em conta as coisas Eu tô chocada É complicado A pessoa mobiliando o caso A pessoa compra uma coleção Que poderia comprar de R$39,00 Faber Castel Eu não tenho nem o que dizer pra vocês, né? E eu comprei essa bem grande A gente vai usar muito pra fazer os croquis Pra fazer os negócios Ai, eu tô muito empolgada Gente do céu Eu vou fazer vídeo pra vocês Não se preocupem Vocês vão ficar a par de tudo Que eu tiver Que a gente estiver estudando lá, né? Que eu estiver aprendendo O que for bem interessante Eu trago em vídeo pra vocês E aí, de lápis e hidrocor Outra coisa que eu conheço como piloto Tu também? Conhece isso aqui como piloto? É Eu conheço como piloto Mas é lápis e hidrocor Caneta e hidrocor Qual assim? Eu comprei os dois Porque esse daqui Ele tem a ponta grossa E eu acho que seja melhor Da ponta fina Mas por via das dúvidas Eu quis comprar os dois mesmo E aí Esse aqui é da Faber Castel, né? Ele vem Seis canetinhas E esse daqui Vem dez Então aqui tem mais cores do que aqui Comprei também post-its Post-its é uma boa, gente Na questão de estudar Vocês sabem Que todo mundo deveria usar post-it Post-it ajuda demais, gente A organização em tudo É uma mão na roda É muito bom mesmo E eu comprei esse kitzinho aqui Comprei também esses dois bloquinhos, né? Esses dois chamequinhos Que é esses bloquinhos de papel de folha A4 Que, óbvio, vai precisar muito no curso A gente usa muito pra desenhar E aí eu comprei esses dois bloquinhos aqui Chamequinhos Eu, desde criança, que eu uso essa marca aqui Vocês estão entendendo? Chamequinhos E agora, gente Vou mostrar pra vocês Os meus cadernos, né? Claro Muito precisos O primeiro que eu vou mostrar É o tamanho normal, né? E esse caderno aqui Ele é de dez matérias Ele é de dez matérias O nosso curso tem seis matérias, né? E aí eu quis comprar esse de dez matérias E ele tem essa capa assim Gente, eu achei super minha cara as coisas Assim, eu gostei muito da vibe Eu não queria aquela coisa bem menininha Rosinha, sabe? Mas eu queria uma coisa mais bonita E aí eu comprei Inclusive, o outro caderninho Que eu vou mostrar pra vocês Também é dessa mesma linha Back to Black E eu achei super bonito Achei super minha cara Quando eu vi Eu acho que eu vou levar esse aqui E ele é bem, ó Tem assim A folha é assim E ele é um tamanho razoável Um tamanho bem bom Confesso pra vocês Que eu não levei ele ainda Por conta do tamanho Porque a mochila Eu só comprei no outro dia E aí eu comecei A anotar as coisas No outro caderno Que eu vou mostrar pra vocês Mas esse caderno aqui É o caderno que eu pretendo Ficar levando pro curso Também nessa linha de raciocínio Temos esse caderno aqui, ó Caderno aqui na mesma pegada Só que ele já tem um coloridinho a mais Ele dá capricho E ele, gente É o caderno que eu pretendo usar Ele mais pra estudo, sabe? Quando você tá estudando Que você faz resumo Você vai fazendo As suas próprias anotações E não anotações De sala de aula E aí eu quero fazer isso Porque eu acho que vai me ajudar demais Eu tava levando ele pra escola Como eu disse pra vocês Mas eu pretendo usar ele Só como estudo mesmo E o grande Eu vou ficar levando pra sala de aula E o próximo, gente É um caderno que eu não sei, gente Eu não sei se vai ser ele Por quê? Eu tava pensando numa agenda Pra fazer esse tipo de coisa Mas como assim A minha vida foi tão corrida E eu queria muito procurar essa agenda Com muita calma Porque é a agenda do ano Quando a professora fala Tipo Ai, pesquisem sobre fulano Ai, é interessante vocês fazerem tal coisa Dá alguma referência De algum estilista De algum artista E aí é interessante Pra manter essas anotações Assim, num lugar só E eu queria fazer numa agenda Só que, como eu disse pra vocês Ainda não escolhi a agenda Ainda tenho que procurar com mais calma Mas por enquanto vai ser esse o caderninho Graças a Deus Que ele foi bem baratinho Então não tem problema, né? Caso eu mude Mas esse caderninho É o que eu vou ficar levando Pra eu fazer algumas anotações De coisas que eu preciso ver depois Sabe? Coisas referentes ao curso Por fim, galera Por fim Eu vou mostrar pra vocês O meu estojo E a minha mochila O meu estojo é esse aqui Ele é muito bonitinho Ele foi um pouquinho mais carinho Do que os estojos normais Pelo que eu acho, né? Eu não sei Não sei como é que anda O preço dos estojos atualmente Porque eu não olhei muito Mas eu bati o olho nesse daqui Eu achei maravilhoso Achei que super É... Ia ornar com os cadernos Que eu tinha escolhido E eu gostei Eu gosto de coisa mais diferente assim Ele é dessa marca Academy Eu achei super chique Não sei Achei muito bonito Sério Aqui eu coloco canetas Lápis E separadinho Eu prefiro colocar os marca-textos Pra já me ajudar Minha mochila Quem escolheu pra mim Foi o meu boy E gente Ele... Menino Olha aqui Eu acho o tamanho dela Assim super ok Não é aquela mochila grande Mas cabe o caderno de boa Cabe tudo que eu preciso de boa Só não vai caber umas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês aqui Porque não tem como, né? Não tem mochila que vai caber mesmo Ela é assim, ó Gente, eu achei ela muito bonita Eu tô falando pra vocês Ela é muito bonita Ó, às vezes É... Eu vou levar bolsa, né? Bolsa normal Dependendo Mas geralmente eu quero ficar usando mochila mesmo Depende muito, né? Do meu humor E ela tem esse... Ó, tem... Um... Dois... Três... E quatro compartimentos Ela é maravilhosa, amor Tu acertou muito Obrigado É muito bonito E por fim Eu vou mostrar pra vocês Os materiais assim Mais exclusivos Pra o curso, né? Pra as matérias do curso Vou começar com as réguas Tem vários tipos de réguas, né? Pra gente fazer Muita coisa lá Pra fazer modelagem Pra fazer os croquis Pra fazer tudo em quanto, né? Pra fazer coisa que eu ainda nem sei Que nós vamos fazer Porque eu acabei de começar o curso Tem essa régua aqui Que é uma régua de 60 centímetros Ela é nesse material aqui Mas, tipo, poderia ser qualquer régua Sendo de 60 centímetros O material, eles não exigem um específico, não Aí eu escolhi essa daqui, né? 60 centímetros Tem essa daqui Que é uma de 30 centímetros Bem convencional mesmo E tem esses jogos de esquadros, né? Que são réguas mais diferentes Tem essa daqui Olha que diferente, amor Tem essa daqui Ai, gente, já quero saber pra quê Óbvio que eu sei que é pra, tipo, fazer modelagem Mas, tipo, pra quê de fato? Tem essa daqui, né? Ela é 47 centímetros Esse esquadro E tem esse daqui Que não veio nesse kit Que eu acabei de manchar pra vocês E eu comprei em MDF Mas, assim, eu aconselho vocês Comprarem todos nesse material acrílico mesmo Porque o esquadro, ele incha Ele meio que deforma Mais pra frente Quando eu achar esse modelo aqui Em acrílico Eu já vou comprar Porque todo mundo fala a mesma coisa Que ele perde muita qualidade Comprei também Uma calculadora Vai ser bem precisa no nosso curso Comprei também Uma carretilha, né? Que isso aqui vai servir pra fazer os cortes dos moldes, né? E também comprei esse alicate de picote Eu, de verdade, não sei ainda como se usa isso Mas, provavelmente, saberei hoje, né? Mas só sei que tem a ver com os negócios da modelagem Com os negócios aqui, tá? Comprei também uma fita métrica Óbvio, né? Óbvio que foi precisar Uma fita métrica Normalzinha, né? Um metro e cinquenta Todo mundo conhece a fita métrica, né, gente? Comprei também duas tesouras Confesso Não era pra ter comprado duas Mas eu me embananei toda E comprei duas Tá entendendo, né? Elas duas, gente São de costura Eu tô olhando aqui Galera, eu acho que acabou Acabou Olha, quem diria Pensei que não ia acabar Era nunca Vou falar pra vocês O valor que deu Tudo isso de material escolar 772,22 centavos Morri, mas passo bem, galera Agora o que nos resta É dar o nosso melhor É estudar E fazer valer Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Ah, valeu o vídeo de clicar no gostei Se inscreve no canal Se tu não é inscrito Comenta aqui embaixo O que tu achou do vídeo Vai que tu comprou teu material escolar Tipo, vã, eu comprei esse mesmo marca-texto Eu comprei Eu tenho esse lápis Eu já usei Muito bom Deixem aí as opiniões de vocês Que eu vou achar muito de saber Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima